O mercado de prespa O mercado de prespa Aqui vamos ver uma espelha Que se atingiu um homem cristiano Aqui se atingiu o cristiano E aí se atingiu o 14º ano Atingiu todo o deserto Porque tem um barco E tem um barco E se atingiu o barco Para se atingiu o barco E se atingiu o barco Então, eles estão mais perto da parte do Panoagia. Então, eles estão na parte do Panoagia. É isso aí. É um tipo diferente. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto